Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com a banda Fantomáticos que faz show quarta-feira no Bar Ocidente. Vamos conhecer ainda alguns destaques do quarto Festival de Teatro Popular, jogos de aprendizagem numa programação que tem espetáculos, palestras e oficinas. Tem ainda reportagens sobre artes visuais e agora nós vamos às dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Gil, hoje você começa com o lançamento, é isso? Pois é, Nelton. Quebrantos e Sortilégios, do Ivo Bender, livro da Terceiro Selo. São dez histórias, é um livro de contos, são dez histórias em que o autor namora com o sobrenatural. São contos ali, naquela fronteira entre o real e o sobrenatural fantástico. Gil, o Ivo Bender é muito conhecido no meio teatral, não é? Pois é, ele é um dramaturgo, super conhecido e tal, mas esse já é o segundo livro de contos do Ivo Bender. Inclusive, para exemplificar, tem um livro, um conto muito bom, que é a história de um cara, um bom vivã, que está levando a vida, curtindo e tal, e lá, pelas tantas, ele acaba se envolvendo com a Teniaguá, da Salamanca do Jarauna, aquela famosa lenda. Tem um outro conto também muito bom, que é a Fugitiva, uma atriz alemã, na época do nazismo, tem que fugir de lá e vem para Porto Alegre. Então, fica a dica, esse lançamento é hoje, Nilton, hoje, sete e meia da noite, na Palavraria. Legal, e agora a gente vai falar de um livro infantil. Pois é, esse aqui, O Anjo Destrambelhado, do Pablo Moreno. Esse livro é muito interessante, porque ele começa a contar essa história, onde normalmente as histórias, os contos de fada terminam, que é E viveram felizes para sempre. Ele quis investigar o que vem depois. E aí ele conta, com essa narrativa fantástica, do conto de fadas, com esse tipo de narrativa, ele conta que o príncipe e a princesa querem ter um filho. E aí o livro é toda a peripécia para eles terem esse filho. Dilton, dando uma olhadinha aqui no livro, tem ilustrações super bacanas, né? Pois é, da Martina Schreiner. Ela é uma já conceituada ilustradora aqui do Rio Grande do Sul, muito requisitada pelas editoras. E o interessante também desse livro, Nilton, é que a história se baseia num fato real. O Pablo Moreno, o autor, lá de Passo Fundo, ele e a esposa adotaram uma criança. Então, ele conta um pouquinho disso no livro, depois que termina a história. E ele, lá em Passo Fundo, ele é de Passo Fundo, mora em Passo Fundo, ele trabalha nessa questão de adoção. Aliás, é um tema muito pouco explorado dentro da literatura juvenil e infantil. Livro da editora Fizales, que é uma editora do próprio Pablo. Gil, na segunda-feira que você volta aqui com mais dicas de literatura, mas tem também o programa Tons e Letras, na rádio FM Cultura, 107,7, sempre aos sábados, 11 da manhã, com o nosso querido Luiz Gil. Obrigadão. É isso aí, até lá. E agora o Domício conversa com o Diego Machado sobre o projeto Crionças, que envolve também a literatura. Domício. Exato, Nilton. Pois é, até o dia 12 de julho, sempre aos sábados e domingos, um projeto que mescla poesia, teatro e música e chega a diversos pontos da cidade de Porto Alegre. É o espetáculo Crionças, que conta ainda com uma exposição de fotografias na Galeria Mascate. A dramaturgia é inspirada em grandes nomes da literatura nacional e quem está aqui, como o Nilton falou, para nos contar sobre o projeto, é o Diego Machado, que é diretor e também ator do espetáculo. Seja bem-vindo, Diego. Tudo bom. Vamos começar falando um pouco sobre o que é o Crionças. É um espetáculo de rua com essa ideia de buscar ganchos na literatura. Quais são essas histórias? Isso. A gente tem a ideia primordial. Nasceu a partir da literatura e da poesia infantil. E, a partir desse universo, a gente acabou descobrindo autores brasileiros, autores gaúchos, autores de Porto Alegre, até chegar nas nossas próprias poesias, que é onde a gente está na parte desse processo agora. E a gente acabou musicando algumas poesias e outras a gente brinca, joga. Tem o universo do palhaço também. A gente tem feito essa pesquisa também dentro do projeto. Então, ele é um organismo aberto e vivo. A gente está na busca de fundar um novo mundo. Esse é o mote da dramaturgia. E a gente está buscando esse novo mundo em nós também. É um processo que a gente está por aí também. Bom, e esse processo, sendo um teatro apresentado na rua, de acordo com a plateia, ele vai mudando. E eles têm um fator muito interessante, que vocês botaram literalmente o pé na estrada. Então, vocês têm várias experiências diferentes, porque vocês rodaram muitas cidades, né? Sim. A gente, no verão, agora em 2015, no verão de 2015, a gente fez uma gira independente. A gente criou esse projeto, criou o pé na estrada, que o objetivo era ir daqui até a Bahia apresentando o espetáculo onde a gente tivesse vontade, assim, né? Tinha alguns lugares pré-programados e tal, mas a gente foi apresentando a partir da nossa vontade e a partir da nossa combizinha também, né? A gente viajou com uma combizinha em 1975. Então, ela determinou também muitos lugares onde a gente ficou. Foi ela que quis ficar, né? Ela que quis ficar, uma combi customizada com uma onça, assim, tem uma cara de onça. Isso, isso. A gente fala que a gente foi engolido pela onça, né? E ela que nos carrega, né? Bom, e essa experiência de rodar daqui até a Bahia também foi registrado, está dentro da exposição, né? Esses registros todos, né? Isso. Daí viajou o Tomás, o Donalice Pitinini, o Vinícius Silva, o Rigo, Thiago Rigo. E foi dois colegas nossos, o Martino e a Marina, foram fazendo um registro fotográfico, com vídeos e também desenhos, né? Eles foram criando esse diário de bordo, né? E aí, quando a gente chega em Porto Alegre, agora, tem essa exposição, assim, com material, esse registro. Todo o universo visual que estava ali no momento, ele foi captado por esses artistas. Isso, e... Na exposição são apenas fotografias ou também esses desenhos? Tem fotografias, vídeos e desenhos também, né? E com a curadoria da gurizada ali da Mascate, ele que tem um olhar muito sensível, assim, foi muito gratificante, sim. A Mascate que fica ali na Laurindo, né? Próximo à Santana. Isso. Bom, tem próximas apresentações agora, quer dizer, você tem uma série, uma agenda bem grande, né? De apresentações. Eu queria falar sobre essas próximas apresentações na cidade. A gente vai fazer a próxima, é sábado, às 11 horas, ali na Feirinha de Produtos Orgânicos da Redenção. Domingo, a gente apresenta no Parcão. E aí, segue até, tem mais seis agora, né? A estreia foi esse final de semana, a reestreia, né? E aí, segue até o dia, meio de julho ali. E apresentando aqui em Porto Alegre e também na cidade de Guaíba também, a gente conseguiu incluir no nosso roteiro. No momento, ainda não pensam em voltar a sair pelo Rio Grande do Sul? Pensamos, pensamos muito. A gente está se programando aí, mas ainda vamos deixar no suspense. Mas daí, dessa vez, a gente não vai subir, essa vez a gente vai descer. E todo foi o primeiro projeto de vocês, foi todo independente? A ideia agora é buscar algum outro tipo de recurso? Ou essa ideia de sair no independente é válido? Ou você acha que dá para repetir ela e ir mais além? A gente quer, sim, na verdade, é independente, mas com muitas parcerias, né? A gente conseguiu, dentro desse nosso processo, acolher e ser acolhido por muitos amigos, grupos de empresas, pequenas empresas também. Nessa nossa temporada aqui, a gente tem apoio de várias pequenas empresas que estão nos apoiando. Então, assim, ele é independente, mas ele é também para ser acolhido, né? E, com certeza, também a gente sabe que o dever do Estado, dos órgãos públicos é incentivar. E é arte pública, e é na rua, né? Então, a gente espera, sim, ser reconhecido nesse sentido, assim, também, né? Certo, Chico. Boa sorte para vocês aí. Muito obrigado. E lembrando, o Crianças faz uma série de apresentações em diferentes locais. Tu pode conferir a programação completa no site e no Facebook, que estão aí na tela. E no sábado, tem na Redenção, e no domingo, no Parcão. Obrigado, Diego, como eu falei. Bom, e está em cartaz no Instituto Goethe, a mostra coletiva Observation Space. A exposição é parte do projeto Mídia, Arte e Lab do Mercosul, que promove intercâmbio entre artistas visuais. Instalações, projeções, videoarte e robótica associam e exploram a arte, tecnologia e as mudanças na sociedade. Artistas do Mercosul e da Alemanha, que trabalham com novas mídias, assinam esta mostra. Artista plástica e cientista da computação Peggy Silop, que ficou morando por dois meses em Porto Alegre, desenvolvendo sua obra, diz que a pluralidade é interessante nesses artistas de diferentes locais do Mercosul e que funcionou bem para o resultado da exposição. Ela diz que se propõe a usar a multimídia para falar de coisas que passam despercebidas, que não são usuais. E acontece uma interação com o público, porque quem vem assistir a mostra tem de fazer parte da experiência, mas o mais importante é a observação. E agora nós falamos sobre a quarta edição do Festival de Teatro Popular, Jogos de Aprendizagem, que reúne grupos de teatro de diferentes lugares do Brasil e de outros países da América do Sul. Então a gente recebe aqui a Tânia Farias, do grupo Oi Nós, aqui através, o grupo que promove o festival, e também o Mauro Copete, da peça Fando Elis, que tem apresentações hoje e amanhã. Sejam bem-vindos, muito legal receber vocês aqui, o festival que já está aí desde o final de semana, desde quinta-feira, né Tânia? Desde quinta. Agitando a cena da cidade. Isso, já vivemos coisas muito incríveis nesses poucos dias de festival. Esses grupos que vocês reuniram no festival, tem conexões com o trabalho do Anais? De certa forma, sim. Tem toda essa questão do trabalho do ator, da pesquisa formal, né? Então a gente teve aí o Raio Misterioso, que estava apresentando até ontem, Dionísio Zalt. Da Argentina. Da Argentina. E esse grupo que segue apresentando até amanhã, o Taixer de Colômbia, são grupos que têm um trabalho de pesquisa sobre o trabalho do ator, que acaba sendo um trabalho de compartilhamento também, né? Um trabalho com ênfase no processo pedagógico. Nesse sentido, nós estamos completamente conectados. O Taixer de Colômbia tem se dedicado ao teatro de rua. Então, lá na Colômbia e nós aqui no Brasil. Então, na verdade, todos os grupos, e o El Babdil também, acho que são grupos que dialogam, sim, muito com o trabalho do Ainois. Não porque fazem um teatro semelhante, mas porque tem algumas preocupações ou eixos de trabalho que se encontram com o nosso em algum lugar. Por exemplo, a peça que vai estar lá, a partir de hoje, amanhã, na sala Álvaro Moria, Fã Delis, o autor é Fernando Arrabal, um texto e um autor que vocês já montaram na trajetória de vocês, né? Esse espetáculo, especialmente, ele trata de quê? Fã Delis, amanhã seremos felizes, até esse subtítulo foi o grupo que incluiu. Porque a gente notou que era uma dinâmica muito constante na peça, o fato de os atores sempre se pronunciarem como, ah, quando nós chegarmos a Tar, que é o lugar idealizado que aparece muito na peça, aí sim nós seremos felizes. E eu acho que isso faz parte da existência de muitos de nós, hoje em dia, né? Que as pessoas sempre pensam, ah, o dia que eu tiver tal coisa, eu serei feliz. O dia que tiver meu filho, o dia que eu me formar, o dia que tiver minha casa própria, enfim. A felicidade está em outro lugar, não no presente, né? Ela está sempre colocada em outro lugar. Então, o nosso grupo, e eu acho que, quando falasse das similaridades com o ONU, nós aqui, através, tem, eu acho que tem muitas similaridades, na questão, por exemplo, das provocações. A questão de Caxias, né? Nós somos de Caxias do Sul. Eu sou um fã do trabalho deles, já vi muitos trabalhos do grupo, né? Então, e essa questão dos questionamentos, essa questão das provocações, eu acho que isso o nosso grupo também gosta muito de fazer. Porque esse trabalho é um trabalho que tem uma densidade, é um trabalho que questiona muitas coisas, e as pessoas saem, os espectadores, né? Saem dessa apresentação realmente muito balançados. E esse é o nosso projeto, essa é a nossa proposta. E eles têm uma cenografia impressionante, assim, nesse sentido, né? Há um encontro estético também, porque a cenografia deles chama muita atenção desse trabalho, o Fandemis. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo, né? Que tem cinco atores em cenê-se? Sim, são cinco atores. Nós temos uma caixa cênica, né? Que é toda, então, fechada, que molda esse espetáculo. E isso também causa uma impressão muito interessante nas pessoas, porque se começa de um claro, de um branco, e se vai para a profundidade lá. Isso também nos remete ao inconsciente, nos remete ao encontro desse casal, que é o Fandemis, com os três homens do guarda-chuva, que tem toda essa abordagem, que envolve aspectos mais profundos dos próprios personagens, né? Desse casal, que se encontra com esses três homens, que praticamente são um espelho desses dois que são os, digamos, os protagonistas, né? Tânia, que outros grupos estão chegando aí para esse festival? Então, tem ainda o grupo Pandora de Teatro de São Paulo, que chega na quarta-feira, e tem esse pessoal de Florianópolis, com direção de Marília Carbonari, que na verdade também é de São Paulo, mas está fazendo esse trabalho ali, que é o Cinco Minutos. O trabalho que eles vão apresentar é Cinco Minutos. E o Pandora de Teatro vai estar apresentando o Jesus Homem. Esses são os grupos que estão para chegar. E o Oi Nós, nessa semana, participa com que espetáculo? Então, participa. Vai estar apresentando amanhã, às 15 horas, no centro de Porto Alegre, vai estar apresentando a performance Onde? Ação número dois. Tânia, o evento também tem, como eu falei lá na abertura, palestras, oficinas, encontros, demonstrações técnicas do trabalho do ator, quer dizer, a ideia é pensar o espetáculo e o processo teatral em toda a sua trajetória, desde o início até a apresentação no público. Eu gosto de pensar no festival também como uma instância, sabe, Mauro, de revelar segredos sobre o fazer teatral. Porque em todas as edições do festival, nós tivemos essa instância da demonstração técnica de trabalho. Nessa edição, a gente teve a demonstração técnica do El Raio Misterioso ontem, a gente vai ter a minha, já teve a minha desmontagem, os grupos ministraram oficinas, o Aenós também vai ministrar a oficina, e isso é uma característica do festival. E muitos, muitos, muitos dos exercícios apresentados são processos de trabalho. Então, na verdade, se mostra isso antes que esteja completamente acabado, imaginado assim, este é o trabalho finalizado. Não, é o trabalho em processo, então é compartilhar segredos, assim. Eu acho isso muito interessante, pensar no festival também com essa possibilidade. Não se vê só o projeto pronto, mas se vê o caminhar, e mesmo toda a caminhada que teve antes daquele instante que o público se encontra com o espetáculo. Bem, Fando e Liz, hoje, amanhã, 8 horas da noite, lá na Sala Álvaro Moreira, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Bem, o programa vai fazer um rápido intervalo, mas antes você confere o som dos fantomáticos. É um instante só, por favor. Um, dois, três, quatro. Se é natural Quero sobrenatural Os padrões mudando Fazem renascer a terra Mas algo irreal Corre como um rio real Espelhando a lua Que brilha o raio de sol Então posso ver a luz Surgir na escuridão Todo o nosso medo Se vai Keep calm, fresh, mine How come, fresh, mine So calm, fresh, mine Keep calm, fresh, mine Se é natural Quero sobrenatural Os padrões mudando Fazem renascer a terra Mas algo irreal Corre como um rio real Voltamos com Estação Cultura Quem faz som ao vivo Que hoje são os guris da Fantomáticos Que estão lançando duas músicas E um clipe que deve sair no ano que vem Sejam bem-vindos ao Estação Cultura Beleza Dois singles na realidade Clipe e uma série de coisas Na verdade é assim Agora sai um single com duas músicas E um clipe Vai sair agora no dia 24 Que é quarta-feira Só que esse material Também vai integrar o nosso terceiro disco Que sai em 2016 Daí no início de 2016 Certa forma é uma prévia do próximo disco Isso que está saindo É, pois é Como a gente já teve algumas experiências Assim meio ruins Com o lançamento de disco Dessa vez a gente preferiu Manter um diálogo mais sequencial com o público E lançando material aos poucos Porque nas outras nossas experiências com disco A gente acaba Enfim saindo da cena Para gravar, compor e tal Demora muito tempo para voltar Fica muito tempo sem conversar com o público Tocar Rolou uma certa ausência É, já rolou duas vezes a ausência E dessa vez a gente tentou fazer uma coisa diferente Mais interativa, mais dinâmica Bom, vamos fazer mais uma música Depois a gente volta para conversar um pouco mais Sobre o disco, sobre o show E sobre esses singles que estão por aí, certo? Tá, aquela música que a gente tocou anteriormente É o clipe que a gente vai lançar agora na quarta E agora a gente vai tocar uma música Que só vai sair no próximo disco Um, dois, três Todo mundo me conhece E quando o dia amanhece Estou em paz E tudo isso acontece Numa explosão De cores Bem louca Eu sou seu par Pequena 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 Eu sou seu par Todo mundo me conhece E de longe E de longe se percebe E Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu sou seu par Pequena Pequena Eu sou seu par Pequena 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 Eu sou seu par Pequena Pra sempre Augusto, Fernando, a gente estava falando de processos, né? Legal. E como é que é o processo de criação de vocês, da composição ao disco? Cara, na verdade, assim, Fantomáticos já é uma banda bem antiga, assim, mas agora, desde 2012, a gente está contando com uma formação mais atualizada, que tem o André e o Rodrigo, o André no baixo e o Rodrigo no teclado. E agora a gente está numa fase bem boa, porque todos compõem, assim, então tem surgido bastante material. A gente, agora, que tem uma experiência um pouco maior, já traz alguma coisa mais pronta, uma melodia com uma letra legal, e lá no nosso estúdio, eu e o Fernando temos um estúdio, a gente trabalha música, arranjos e vozes, mas, como eu te falei, a gente está numa fase bem produtiva, assim, todos compondo, todos cantando, está muito legal. É uma banda de rock, né? Já que cada vez mais você tem outros elementos, as pegadas. Deu uma sua avisada, não é? Tem um punch do ao vivo, como sempre, né? Mas, de estúdio, tem outras vertentes. Cara, como diria o meu tio, ele é que nem o Neil Young, assim, quando é para quebrar, é para quebrar, mas quando é para fazer um violãozinho com voz, é uma coisa mais legal, assim, né? A gente gosta de instrumento acústico, violão, bandolim, mandolina, que é um instrumento peruano, a gente usa um monte. E como é que vai ser esse show do Ocidente? Pois é, esse show do Ocidente, a gente justamente resolveu fazer ele mais ou menos meio a meio. Ele vai começar, assim, com essa pegada um pouco mais acústica e depois vai ter um repertório mais roqueiro, assim. E vai ser uma noite bem especial, quarta-feira, no Ocidente. A gente vai estar acompanhado de outros músicos bem legais, o News at the Newspaper, que é uma banda aqui de Porto Alegre, e a Ulalá, que é uma banda de Curitiba bem interessante. E nesse dia a gente vai ter telão, exibindo vídeos e tal, e vai lançar o nosso clipe novo, que é da música Keep Calm, que se chama. E, bom, vai ser uma noite muito divertida. A gente tem uns apoios legais do Estúdio Gorila, da Prana Filmes e da Ué Discos, que está lançando nossos discos agora. Bem, o show da Fantomáticos acontece nesta quarta-feira, no Ocidente, aqui em Porto Alegre. Pois é, Nilton, a Estação de Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais uma edição ao vivo. Também temos a nossa reprise na noite, mas antes de fechar o programa, um pouco mais de Fantomáticos. Obrigado. Queria agradecer, hein? Valeu. Salve. 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 que vou em paz e agora mesmo eu notei te ver partir foi tão fácil quanto imaginei é assim até que enfim